Então família, tudo bem com vocês? O que? Esperamos que siga com a gente, graças a Deus, tudo vai bem. Bom dia, boa tarde ou boa noite, pois dependendo da hora e do sítio, vocês vão visualizar o nosso vídeo. Sejam bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal O Capuz Imigrante. É só gratidão da nossa parte, a vossa presença e companhia com a gente. Pois família, hoje paramos aqui num parque à borda da estrada e vamos a compartilhar com vocês umas obras de arte, que é a representação da história e vida de Georges Brassens, um actor, compositor, poeta, músico e guitarrista francês. E, pois está plasmado, aqui está, esta é a escultura dele, o busto. E aqui, pois está plasmado, pois claro, por outro, por um escultor, ou neste caso, foi gravado. Isto são umas, as pranchas ou as lâminas de ferro ou metálicas, tem como um centímetro e meio, dois centímetros de grossor. Então, isto foi tudo gravado, a força com um suplente, pois, com calor, cortando com calor, com fogo e, ou maçarico, não sei como, dependendo do país que vocês vão estar visualizando. E, pois isto, narra um pouco da história do que foi o artista Georges Brassens, uma pessoa importante, pois, na representação cultural, pois, e artística, de França. Um pouco, algumas controvérsias, mas, muito bonito, pois, todas estas gravuras. Família, não se esqueçam que com Deus se vive melhor, com Deus nos nossos corações, a vida se torna mais feliz e agradável. E, pois, outra vez, nunca está demais, pois, que Deus abençoe todos nós, as vossas famílias, todo o mundo em geral. E um grande abraço de carinho, respeito e consideração para todos vocês. É só gratidão da nossa parte, a vossa presença e companhia com a gente. Tchau, até o próximo vídeo.